Buscando maneiras de dar forma ao seu ondulado 2A, vem comigo que hoje eu vou te mostrar duas finalizações. E aí gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês duas finalizações muito fáceis para o seu cabelo 2A. Gente, o cabelo 2A ele é o mais diferente dos ondulados, já que ele tem a curvatura mais aberta e perde a definição mais rápido. Mas gente, existem alguns truques, algumas maneiras de driblar essa indefinição e eu vou mostrar pra vocês tudo, gente. Produtos, quais produtos usar e o que fazer para dar mais forma. Então fica comigo e vem pro tutorial. A primeira coisa é a escolha do produto. Se o seu cabelo for fino, você tem que escolher um creme bem levinho, como esses aí que eu estou mostrando, que são cremes de pentear e um ativador da soft hair. Depois, vocês vão passar um pouquinho de creme por todo o cabelo pra poder desembarassar ele. Lembrando que é de baixo para cima, viu gente? Desembarassa bem e vamos escolher a finalização. A primeira que eu vou mostrar é a trança. Eu passo um pouquinho de ativador no cabelo. A quantidade de creme, ela é de acordo com a quantidade que o seu cabelo aguenta. Eu divido o cabelo ao meio e eu faço, gente, uma trança de cada lado, mas uma trança larga, gente. Não faço uma trança tão apertada, porque o efeito que eu quero causar é um efeito de ondas mais abertas mesmo. Depois de seco, eu tiro e olha só o efeito que o cabelo fica. Em mim, o resultado fica um pouco diferente, porque a minha curvatura é um 2B e não um 2A. Por isso que as ondas ficam um pouco mais fechadas. Já na segunda finalização, eu também passei o mesmo ativador. Só que aqui, gente, eu quero dar a dica pra você deixar o cabelo mais seco na hora do coque. Eu deixei muito molhado e demorou muito pra secar e na hora que eu tirei ainda estava úmido. Então pode deixar o cabelo mais sequinho. Olha só como que fica também, gente. E eu usei uma buchinha de meia calça, que é uma buchinha leve, não arrebeta o cabelo e não deixa o cabelo marcado. Viu só, gente, como que é fácil? Testa aí em casa e me conta tudo aqui nos comentários se deu certo e o que você achou. E se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta de cuidar do cabelo, já se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, gente. Deixa o like, deixa a sugestão pro próximo conteúdo que eu irei produzir. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.